Olá, no NBR Entrevista de hoje vamos falar de uma empresa pública que tem atuação internacional, programas modelos, pesquisas de produtos e desenvolvimento de soluções tecnológicas e está presente em todo o país. Já sabe que empresa é essa? Não? A gente conta pra você no assunto do dia. Estamos falando de uma das empresas mais importantes do Brasil, vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Graças a ela, a agricultura brasileira é considerada uma das mais eficientes do mundo. Mas o que faz esta empresa ser tão importante com seus laboratórios, pesquisas e programas? Conhecendo a Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Vamos ver vídeos e conversar bastante com quem vive o dia a dia nesta empresa. Não saia daí que esse bate-papo vai dar o que falar. E para a nossa conversa convidamos o diretor de Pesquisa e Desenvolvimento da Embrapa, Celso Moretti. Celso, seja bem-vindo ao NBR Entrevista. Obrigada pela presença. Obrigado, Mara. Uma grande satisfação poder falar com a NBR Entrevista. Por que podemos dizer que a Embrapa é uma empresa que trabalha com uma agricultura complexa, diversa e plural? Sem sombra de dúvida, Mara. A complexidade da agricultura brasileira é constatada à medida que nós lidamos com um conjunto enorme de variáveis, de clima, de solo, de cultivares, de processos. Então, realmente, é uma agricultura bastante complexa. Ela é diversa porque o Brasil hoje tem uma das maiores diversidades do mundo. A maior biodiversidade do mundo está no Brasil, tanto na área animal quanto na área vegetal. E ela é plural porque nós trabalhamos desde a tecnologia voltada para os pequenos agricultores, agricultores familiares, até os agricultores de maior porte, os agricultores empresariais. Para quem a Embrapa trabalha, desenvolve seus projetos? A Embrapa trabalha para a sociedade brasileira. Então, ela desenvolve soluções, resolve problemas para a agricultura, para a pecuária e para o setor florestal brasileiro. Então, o nosso público é a sociedade brasileira, num primeiro momento, obviamente, para a agricultura, mas a Embrapa está na mesa do brasileiro, no café da manhã, no almoço, no jantar, na roupa que o brasileiro veste, enfim, ela está no dia a dia dos brasileiros. Qual é a história desta empresa? A Embrapa foi fundada em 1973, então, esse ano de 2018, nós completamos 45 anos, num momento onde o Brasil vivia uma situação de insegurança alimentar. A sociedade brasileira, naquele momento, não tinha todos os alimentos, enfim, que eram necessários, para o provimento da sua população. Então, o governo, na época, decidiu que era importante criar uma instituição que pudesse desenvolver tecnologia agropecuária para o mundo tropical, para o Brasil. A gente pode dizer que existiu uma agricultura no Brasil antes e depois da Embrapa? Acho que uma antes e depois da Embrapa e de seus parceiros. Na década de 70, quando a Embrapa foi criada, o Brasil era um grande importador líquido de alimentos, nós não tínhamos, então, alimento suficiente para a nossa população. E com o estabelecimento da Embrapa e com o trabalho que a Embrapa fez ao longo desses 45 anos, e aqui é importante frisar, junto com seus parceiros, junto com a extensão rural, assistência técnica de extensão rural, junto com as organizações estaduais de pesquisa agropecuária, junto com as universidades e com o setor privado, esses 45 anos, a Embrapa e seus parceiros transformaram a realidade da produção de alimentos no Brasil. Hoje, a empresa está presente em todos os segmentos produtivos. Quantos laboratórios e unidades existem no país? A Embrapa hoje está presente de Roraima, em Boa Vista, com 4 graus de latitude norte, até o Rio Grande do Sul, são 32 graus de latitude sul, na cidade de Pelotas. A empresa tem 42 centros de pesquisa, como esse, onde nós estamos aqui hoje, em Brasília, a Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, e ela tem um número significativo de laboratórios distribuídos em todas as suas unidades. Nós estamos aqui no laboratório de genética vegetal, existe um laboratório de genética animal, enfim, as diferentes unidades da Embrapa possuem diferentes laboratórios. O Brasil exporta produtos para mais de 200 países. É grande produtor de suínos, aves, leite, ovos. De que forma a Embrapa colaborou para esses resultados? Essa é uma história interessante, uma história de sucesso que nos orgulha muito. Nesses últimos 45 anos, houve um aumento apenas de 60% da área plantada com grãos, mas, por outro lado, a produção de grãos no Brasil aumentou em mais de 5 vezes. O Brasil aumentou, nesses 40 anos, mais de 26 vezes a produção de frango, de carne de frango. E isso, basicamente, foi devido ao aporte de tecnologia. A pesquisa, o desenvolvimento e a inovação possibilitaram que essas cadeias produtivas de soja, de milho, de trigo, de carne de boi, de carne de frango, de frutas e hortaliças se beneficiassem de uma tecnologia. E aqui é importante, Fizar, Mara, que esse trabalho foi o desenvolvimento de uma tecnologia para o mundo tropical. Era uma tecnologia que não existia no Brasil, não existia para o mundo tropical e que foi desenvolvida no Brasil e possibilitou que o Brasil se tornasse um dos maiores produtores de alimentos do mundo. Você diria que a agricultura do Brasil é diferenciada? Por quê? Sem dúvida. Como eu disse, quando nós iniciamos essa saga de desenvolvimento da agricultura brasileira, nós não tínhamos um modelo a copiar. Existiam tecnologias voltadas principalmente para o mundo temperado e a Embrapa e seus parceiros precisaram, então, desenvolver uma tecnologia adaptada ao mundo tropical. E essa tecnologia, ela esteve basicamente centrada em três pilares. O primeiro foi a transformação dos solos pobres e ácidos do Cerrado, onde nós estamos agora, em terra fértil. E hoje o Cerrado, que tem quase 200 milhões de hectares, são 200 milhões de campo de futebol, é um dos maiores celeiros de produção de alimentos do mundo. O segundo pilar foi a tropicalização de animais e de cultivos. Raças de animais, diferentes culturas foram adaptadas ao clima tropical. E o terceiro foi o desenvolvimento de uma plataforma de produção sustentável. Então, todo esse avanço foi obtido com desenvolvimento sustentável. Vamos mostrar agora um exemplo de como a Embrapa trabalha para facilitar a vida do brasileiro. Bom, quando a gente descasca uma maçã, em poucos minutos ela fica logo escura, né? Pois é, a Embrapa desenvolveu uma pesquisa para aumentar a vida útil da maçã depois de descascada. Veja só. Quanto tempo dura uma maçã depois de cortada? Hum? Dois dias? Este restaurante no Distrito Federal usa cerca de 8 quilos da fruta por semana em suas receitas. E como a maçã escurece rapidamente depois de fatiada, o que não é consumido no dia acaba no lixo. A manipulação dela e o consumo é importante que seja no mesmo dia, porque ela perde qualidade. Uma técnica desenvolvida pela Embrapa permite que uma maçã, depois de fatiada, tenha a vida útil de até 12 dias. A ideia é diminuir o desperdício e permitir que produtores agreguem valor ao produto. A ideia é ter um produto cortado, pronto para consumo e biofortalecido com algum composto viativo. A técnica funciona assim. As maçãs são higienizadas, depois fatiadas e mergulhadas em um líquido antioxidante por um minuto. As frutas são, então, drenadas, embaladas em bandejas com filme plástico e aí podem ser armazenadas em câmera fria, onde ficam por até 12 dias sem terem a cor, sabor e odor alterados. O produtor vai poder transportar e vender a fruta fatiada ou processada de outras formas. O consumidor também ganha, já que a fruta vai durar mais na geladeira. E o público gostou da ideia. Em geral, você corta a maçã e ela escurece, ela murcha, né? Se você corta a metade, deixa ali na geladeira, né? E ela não tem essa duração que você está falando, né? Então, acho interessante. Acho que isso é um espetáculo, né? Porque agora você pode cortar a maçã, ah, eu não quero comer a maçã toda. Aí você guarda um pouquinho. Não precisa nem ser por muitos dias, né? Mas guarda de manhã ou comer de noite. Ela está do mesmo jeito que você cortou, muito bom. Acho muito interessante. Celso, de que forma o resultado de um trabalho como esse que acabamos de ver ajuda a colocar comida de mais qualidade na mesa do brasileiro? Esse é um trabalho interessante desenvolvido pelas nossas unidades do sul do Brasil que, enfim, aplica uma tecnologia como essa de redução do escurecimento da maçã e provei um produto de melhor qualidade visual, de melhor sabor e de melhor conservação. O Brasil é um grande produtor de alimentos, mas enfrenta, como assim em outros países do mundo, um problema sério que é o desperdício de alimentos. Então, essa tecnologia para a maçã, assim como para outras frutas e hortaliças que têm uma alta quantidade de água e por isso estragam mais rapidamente, ela tem contribuído para reduzir o desperdício de alimentos no Brasil. O Brasil conquistou a segurança alimentar. Quando foi essa conquista e o que significa um país ter segurança alimentar? Essa é uma questão muito interessante, Mara, que nós não nos damos conta no nosso dia a dia desse conceito de segurança alimentar. Basicamente, segurança alimentar é você ter acesso ao alimento em quantidade, em qualidade e no momento adequado. O Brasil conquistou essa situação de um país seguro do ponto de vista alimentar, quer dizer, um país que tem segurança alimentar, ao longo dessas últimas quatro décadas. E a pesquisa, o desenvolvimento e inovação agropecuária, desenvolvido pela Embrapa, e seus parceiros foi especial, teve um papel especial para o atingimento dessa segurança alimentar. Nós vamos para um rápido intervalo agora e, na volta, vamos conhecer mais um pouco da Embrapa. É só um instante. Até já. Já estamos de volta com o NBR Entrevista, conhecendo a Embrapa, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária. E o nosso convidado é Celso Moretti. Celso, de que forma o agricultor se apodera das informações e do conhecimento que a Embrapa produz? O trabalho de transferência de tecnologia, de fazer a informação chegar até a ponta, é feito, sobretudo, em parceria com as empresas de assistência técnica e extensão rural. Então, as EMATERES, enfim, em todo o território nacional, tem um papel importante e estratégico em nos ajudar a disseminar a tecnologia, de fazer essa tecnologia chegar até os agricultores brasileiros. Obviamente que nós temos também um portal na internet. Só o ano passado foram 27 milhões de downloads, de boletins, de livros, de comunicados técnicos, enfim, que ajudam os nossos agricultores a conhecer um pouco mais da moderna ciência e tecnologia agropecuária. Bom, para ter pesquisa, inovação, projetos em desenvolvimento, tem que ter investimento. Qual tem sido o investimento anual da Embrapa? O Brasil, Mara, é um país que ainda investe pouco em ciência, tecnologia e inovação e também especificamente na área agropecuária. O Brasil investe algo em torno de 1,2%, 1,3% do seu produto interno bruto em pesquisa, desenvolvimento e inovação. Enquanto um país como a Coreia do Sul investe mais de 3% em pesquisa, desenvolvimento e inovação. A Embrapa tem um orçamento anual em torno de 3,5 bilhões de reais e o principal ativo da nossa empresa são as pessoas. São os cérebros, são os pesquisadores que trabalham desenvolvendo as soluções, os produtos, os serviços, enfim, as tecnologias para a agropecuária brasileira. Nós temos hoje um corpo de 2.500 pesquisadores, o que eu também julgo que, pelo tamanho do nosso país e pelo que representa a agropecuária brasileira, é um corpo ainda modesto. O Brasil tem espaço para, enfim, ter um corpo maior de pesquisadores, considerando também o que nós temos nas universidades e nas organizações estaduais de pesquisa. voltados para a ciência, tecnologia e inovação agropecuária. Olha, também são desenvolvidos na empresa projetos em outras áreas, como agroenergia, por meio do biocombustível. E para desenvolver os chamados sistemas limpos e de sustentabilidade, tem que ter parcerias. Veja só. A Embrapa Agroenergia, localizada em Brasília, é um complexo especializado em pesquisas tecnológicas para a conversão de resíduos orgânicos em biocombustíveis e produtos químicos. Para isso, conta com um banco de micro-organismos com cerca de 10 mil unidades e mais de 30 pesquisadores. Atualmente, são 34 tecnologias em desenvolvimento. A larga experiência da Embrapa Agroenergia na área de bioquímica levou a unidade a ser credenciada pela Embrapi, uma organização social que tem parceria com o governo federal para financiar pesquisas de inovações tecnológicas no setor industrial. Aqui, já são 15 projetos na fase de negociação com as indústrias. Essa parceria trouxe um contato muito mais direto agora com o setor produtivo, com as indústrias. Então, nós temos um contato bem próximo com o setor industrial para desenvolver projetos de pesquisas que realmente façam uma conexão com a demanda da empresa. A Embrapa também tem convênios e parcerias com universidades em todo o país. Esses convênios servem para quê? Nós não temos dúvidas que a parceria, não só com empresas privadas, mas também com o setor público, é estratégico para a Embrapa cumprir a sua missão. Então, nós temos hoje uma rede de parceiros fantásticas, junto às universidades públicas em todo o território nacional. Nós temos parceria também com as organizações estaduais de pesquisa, a EPAMIG em Minas Gerais, a EPAG em Santa Catarina, a INCAPER no Espírito Santo e, como eu disse, também com o setor privado. Nós entendemos que a parceria para a Embrapa é estratégica para o cumprimento da nossa missão. Você ainda há pouco falou em profissionais. Qual é a estratégia da Embrapa para a formação de recursos humanos? Essa é uma história, Mara, muito interessante, que remonta à criação da Embrapa. Nos idos de 1973, quando a empresa foi fundada, a Embrapa criou um programa de treinamento que talvez não tenha tido paralelo em nenhum outro lugar do mundo. Logo após a criação da Embrapa, mais de mil pesquisadores foram enviados para o exterior para cursar o mestrado e o doutorado nas mais diferentes áreas do conhecimento. Quando a Embrapa foi criada, nós tínhamos uma forte ênfase em profissionais da área de ciências agrárias. Então, eram agrônomos, médicos veterinários, zootecnistas, agrimessores, enfim. Com o desenvolvimento da agricultura, com o desenvolvimento da ciência e tecnologia agropecuária, hoje nós temos perfis mais variados. Nós temos desde engenheiros químicos, químicos biólicos, engenheiros de materiais, mas, enfim, o número de profissionais mudou, o perfil mudou significativamente, mas a empresa continua investindo na capacitação, no treinamento, enviando os seus profissionais para as melhores universidades, não só do Brasil, como de todo o mundo. A área animal também é uma das bases. A empresa tem um laboratório que armazena material genético de animais domésticos e silvestres. Veja só. Os botijões mantêm a temperatura em quase 200 graus negativos. Dentro deles está guardado o material genético de raças animais, conservado pela Embrapa. São espécies domésticas de interesse econômico e animais silvestres com potencial para produção. Entre elas, raças de bois, cavalos, ovelhas e porcos. A conservação se faz em cito, que é o animal mantido num rebanho, no local onde ele se adaptou, naquele local. E é que cito, que é o germoplasma, sêmen e embriões, que é mantido a menos 196 graus em nitrogênio líquido nos criotantes. As raças que fazem parte do programa de conservação da Embrapa estão ameaçadas de extinção. Além do material armazenado, a empresa conta com 32 núcleos de conservação em todo o país, onde as espécies são reproduzidas. A ideia não é competir com as raças comerciais, mas utilizar as pesquisas para melhorar a produção. Nessa fazenda da Embrapa, estão alguns exemplares das raças conservadas. Os rebanhos estão nos núcleos de conservação, nas regiões em que elas estão adaptadas. O Alexandre é pesquisador da Embrapa e vai contar um pouquinho para a gente sobre elas. Alexandre, que exemplares a gente tem aqui e que tipo de adaptação eles têm a essas regiões de onde eles vieram? Dentre os animais que a gente conserva aqui no campo experimental, a gente pode citar o curraleiro pé-duro, que é adaptado ao semiárido nordestino, a região de Caatinga, onde o núcleo de conservação fica no Piauí. São animais que suportam o calor mais intenso e períodos com menor disponibilidade de alimento e alimentação de menor qualidade. Dentro dos núcleos é feito manejo nutricional, sanitário e reprodutivo, no sentido de manter um número de animais representativo com variabilidade genética suficiente para que eles possam ser utilizados dentro de programas de melhoramento também. E a Embrapa lançou uma publicação que reúne informações sobre as raças conservadas. A ideia é dar visibilidade ao programa para somar parceiros no trabalho de conservação. Que isso seja mais um passo para o conhecimento, para a divulgação da importância delas para o país. Celso, especialistas dizem que a moderna agropecuária é aquela que possui sistemas integrados. O que seria esse modelo? Nós entendemos que os sistemas integrados de produção são talvez a próxima revolução que nós vamos ter na produção de alimentos em todo o mundo. Basicamente, os sistemas integrados estão fortemente focados na integração entre lavoura, pecuária e floresta. Ou seja, o produtor consegue, numa mesma área, produzir uma lavoura de milho, por exemplo, ter o gado, para depois ele colher a carne, vamos dizer, abater o gado para a carne. E também, alguns produtores têm, nesse mesmo sistema, a produção de florestas. Tem o pinus, o eucalipto ou a teca. O Brasil, nesses últimos anos, nos últimos seis anos, ele saiu de algo em torno de 4 a 5 milhões de hectares nos sistemas integrados para ter algo agora em torno de 13 milhões de hectares de integração lavoura, pecuária e floresta. E o que é mais interessante, Mara e todos que nos acompanham no NBR Entrevista, é perceber que esse sistema, ele, além de gerar renda, gerar riqueza para a agropecuária, ele ajuda o Brasil a cumprir os seus compromissos de redução de emissão de gases de efeito estufa. Porque o metano, o carbono que é emitido pelo gado, ele acaba sendo capturado, sequestrado pela floresta. E isso está permitindo que o Brasil lance um novo conceito, que é a carne carbono neutro. É uma carne que é produzida, nesse ambiente de intensificação sustentável, com a balanço zero de carbono. Então, isso é uma inovação que o Brasil está desenvolvendo e que, com certeza, vai abrir espaço para o mercado de carne brasileira. O foco da Embrapa é ampliar as opções para o pecuarista e o agricultor brasileiro. Exatamente, Mara. Como eu disse no início da nossa conversa, a Embrapa tem trabalhado com todo o espectro da produção agropecuária e nossas unidades, espalhadas em todo o território, têm buscado desenvolver soluções da agricultura familiar para os pequenos agricultores até a agricultura empresarial, que realmente tem uma contribuição significativa para o PIB brasileiro. Para a gente terminar, eu queria que você falasse sobre os planos e os desafios da empresa que esse ano completou 45 anos. Nesses últimos cinco anos, a Embrapa, por entender que era importante mirar no futuro de uma forma organizada, a Embrapa estabeleceu o seu sistema de inteligência estratégica, que nós chamamos de Agropensa, que é como se fosse um think tank, quer dizer, é um grupo de técnicos, de pessoas, de pesquisadores, que estão pensando no futuro da agropecuária brasileira. Nós estamos acabando de lançar, agora no aniversário de 45 anos da Embrapa, um documento chamado Visão 2030. Esse documento, ele traz as sete principais megatendências que nós enxergamos para a agropecuária brasileira. Foi um documento que teve a participação de mais de 400 profissionais, tanto da Embrapa como da academia, do setor privado. Foram consultados mais de 200 documentos que nos auxiliam a ter uma visão para 2030. A Embrapa também fez um movimento, acho que interessante, de conectar a sua agenda aos objetivos do desenvolvimento sustentável, aos ODS. Então, nós conectamos toda a nossa agenda aos 17 ODS e nós entendemos que, com essa estratégia, nós continuaremos a colaborar e a contribuir para o desenvolvimento sustentável da agropecuária brasileira. Celso Moretti, eu agradeço a sua participação aqui no NBR Entrevista. Obrigado pela satisfação participar com vocês. Bom, e a gente fica por aqui. Se você gostou do programa e quiser rever, é só acessar a nossa playlist lá no YouTube. Até mais! Nós entendemos que os sistemas integrados de produção são, talvez, a próxima revolução que nós vamos ter na produção de alimentos em todo o mundo. Nós não temos dúvidas que a parceria, não só com empresas privadas, mas também com o setor público, é estratégico para a Embrapa cumprir a sua missão. E aí Legenda Adriana Zanotto